Se já nem sei o meu nome, se eu já não sei parar. Viajar é mais, eu vejo mais a rua, luz estrada, polvo jípe amarelo, Manuel Alvaro. Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, vamos lá, viajar. Aire livre, corpo livre, aprender de mais. Vamos tentar, Manuel Alvaro, Manuel Aldaz. Iremos tentar, vamos aprender, vamos lá. Aire livre, corpo livre. Aprender, aprender de mais. Tentar, Manuel Aldaz. Manuel Aldaz. Iremos tentar, vamos aprender, vamos lá. Aire livre. 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 Amém. 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 Amém.